Você sabe o que sua empresa é, uma empresa que produz ou entrega produtos, presta serviços a clientes ou que os ajuda a administrar suas próprias empresas sem esquecer das coisas básicas como vendas e finanças que geram eficiência e mais negócios. Mas você sabe também o que sua empresa não é. A menos que seja uma empresa de água, não faz muito sentido construir caixas d'água em encanamentos só para as torneiras funcionarem. Você apenas se liga ao sistema existente e recebe o que precisa. Então, se dá para fazer isso com água, por que não com algo especial para os negócios como a TI? Na verdade, é possível. É a nuvem de que tanto falam. E o Business One da SAP está aqui para simplificar. Usando a nuvem, você não precisa fazer tudo sozinho e dentro de casa. Ou seja, pode parar de manter aquela caixa d'água. E mais, sua talentosa equipe ganha liberdade para inovar e melhorar sua empresa, em vez de só consertar o que quebrou. A nuvem ainda possibilita que seu pessoal tenha acesso fácil aos aplicativos e dados necessários. De qualquer dispositivo ou local que queiram. Resumindo, você obtém a melhor solução de software quando precisa dela, mantida por experts que se dedicam exclusivamente a isso. Assim, as atualizações são rápidas e os dados são protegidos por medidas de segurança avançadas e em constante evolução. E tudo isso acontece em uma fração de custos da caixa d'água ou de outros servidores. É hora de ver a TI de um jeito novo. Descubra mais em sap.com.br businessone.